Deixa eu lhe contar, há um esforço malicioso da direção do Corinthians para fazer do André Sanches o diretor de seleções, para tirá-lo do Corinthians, esta é a intenção, permitir a mudança de estatuto, que é a grande obra que o André Sanches fez do Corinthians, que foi proibir a reeleição, recolocar a reeleição no estatuto para permitir que o senhor Duílio Montero Alves seja de novo o candidato, porque se não for ele o candidato da situação, será o egresso do jogo do bicho André Negão, que deverá perder a eleição, ao que tudo indica, para o oposicionista Augusto Nunci das Quantas, que é mais do mesmo, diga-se de passagem. Mas tem todo o envolvimento aí de uma pressão para que ele seja, como já foi do Ricardo Teixeira, e não foi exatamente bem sucedido. Mas seria a repetição, aliás, do que fez o Ricardo Teixeira em 89, quando pôs o Eurico Miranda como diretor de seleções. Se há de se lembrar, para quem está querendo restaurar vínculos da torcida com a seleção brasileira, por o André Sanches, é afastar de vez. Porque do mesmo modo que o Eurico conseguiu antipatizar o Vasco, o democrático Vasco, o antirracista Vasco, com a maior parte da torcida brasileira, o André Sanches conseguiu a mesma coisa com o Corinthians na democracia corintiana. Sob a direção dele, o Corinthians era odiado, porque ele é uma pessoa odiável. Ele é uma pessoa que vai para o confronto o tempo inteiro, é uma pessoa grosseira, está longe de ser um bom em relações públicas.